Me andas tanto, meu Deus, amor, meu Deus, pede a sombra de mim Estou e eu sou, tudo a mim, toda a vida Sei que não me sou mais, livre e permanecerás Eu é a tua fidelidade, eu sou o seu braço, eu sei que não me sou mais E que permanecerás, eu é a tua fidelidade, eu sou o seu braço Por que não toma um momento e lhe dá gratis ao Senhor? Porque Ele tem sostenido, Ele tem sido fiel E Ele é o seu braço para cumprir cada uma das suas promessas Se que não me sou mais, livre e permanecerás